E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela tá cheio de maldade, tá cheio de maldade E ela tá cheio de maldade, tá cheio de maldade Aqui a qualidade é prioridade E ela tá cheio de maldade, tá cheio de maldade Cid em 14 anos, lá Métre 050 como jogun de maldade, tá cheio de maldade E ela tá cheio de maldade, tá cheio de maldade, tô das maqu amb Kosten E a kia da praia, o que é tá cheio de maldade E a kia da praia, o que é isso é brilho, a kia da praia Eu não vou me ser meto, eu preciso bandido Eu não vou me ser meto, eu preciso bandido E o que eu falo é lá, eu preciso bandido Eu não vou me ser meto